Ringo Starr está entre as personalidades condecoradas pela Rainha Isabel II. O antigo baterista dos Beatles de 77 anos tinha sido nomeado membro da Ordem do Império Britânico em 1965 e é agora elevado ao título de Cavaleiro pelos serviços prestados à música. Já Barry Gibbs, que tem o título de Comendador do Império Britânico, será igualmente feito Cavaleiro, não apenas pelo seu trabalho em prol da música, mas também por dedicar-se a obras de caridade. A lista de distinções reais do ano novo, e entre outros, fazem da parte o ator Hugh Laurie, o famoso Dr. House, a dançarina Darcy Bessel e o rapper Willem.